A Vale apresenta mais um projeto que irá contribuir para o crescimento econômico do nosso país, com respeito ao meio ambiente e beneficiando cidades, comunidades e pessoas. Transformar recursos minerais em riqueza e desenvolvimento sustentável faz parte do nosso dia a dia. Uma das grandes inovações deste projeto é o sistema de operação de mina truckless. Truckless Mining System consiste em um modelo de operação e lavra com escavadeira e In-Pit Mobile Crusher, além de um sistema de correias transportadoras de minério e estéreo. Sem a necessidade do transporte do minério de ferro por meio de caminhões, o sistema truckless reduz drasticamente o efetivo necessário à operação e manutenção da mina, além de permitir a redução do consumo de diesel e, com isso, redução da emissão de CO2. Há anos a Vale contribui para o crescimento de muitas regiões do país e do mundo, fortalecendo a economia e gerando oportunidades para muita gente. E, utilizando toda a experiência acumulada ao longo de décadas, a Vale inaugura mais um importante capítulo na sua história e na da mineração brasileira com o projeto Ferro Carajás S11D. O projeto traz com inovação, tecnologia e confiabilidade um novo conceito de mineração de ferro no mundo. Ele é o maior projeto de investimento diretamente produtivo a ser conduzido pela iniciativa privada no Brasil ao longo da segunda década do século XXI. O projeto Ferro Carajás S11D compreende a construção de nova planta de tratamento de minério de ferro no município de Canaã dos Carajás, no Pará. Ele possibilitará a exportação de 90 milhões de toneladas de minério de ferro por ano após três anos de seu startup, o que equivale ao que a mina de Carajás exporta atualmente após três décadas do início de sua operação. Ele foi desenvolvido para atender diretrizes específicas, como projeto espartano, robustez e confiabilidade operacional, processamento a seco, baixo custo operacional, produtividade superior a 50 mil toneladas homem-ano, reduzido impacto nas comunidades locais e acesso restrito ao site. Essas diretrizes do Ferro Carajás S11D consolidam a Vale como empresa global visionária, apta a acompanhar a evolução do mercado e economia mundiais. Outra inovação é o beneficiamento a seco na região de Carajás, que elimina a utilização de água no processo de produção do minério de ferro, dispensa equipamentos, reduz consumo de energia elétrica e elimina a necessidade de barragem de rejeitos. O Ferro Carajás S11D também traz os desafios da engenharia de valor aplicada à arquitetura industrial e novas especificações funcionais por meio do Operational Readiness. A planta industrial será implantada a partir da tecnologia de modularização. Além de reduzir o tempo de implantação, os módulos podem ser fabricados simultaneamente em diferentes locais, distribuindo melhor a mão de obra necessária para a implementação do projeto e, com isso, reduzindo o impacto social nas comunidades locais. e, com isso, o que a cada pessoa é utilizada para a implementação do projeto de produção? consegue focar a mão de obra de energia elétrica e, a outra pessoa para dizer um passo, são as mostrasões de energia elétrica e, e, com isso, e, com isso, e, com isso, e a gente quer ter um projeto de energia elétrica, e, com isso, e, com isso, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alicerces para o crescimento da Vale e para seu desenvolvimento sustentável O projeto Ferro Carajás S11D representa a nossa busca permanente pela excelência operacional Nossa vontade de ir além e a consolidação da Vale como empresa global de reconhecida influência no Brasil e no mundo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto